Sr. Dr. Paulo Núcio, efetivamente, por mais explicações que... não acontece só nesta audição, permita-me que lhe diga. Acontece nesta audição e já aconteceu no passado com vários partidos, inclusive também com o do PSD, não digo que seja isento dessa crítica, de repetirmos a pergunta até à exaustão quando não gostamos das respostas. E isso faz com que, por vezes, pareça que temos aqui um diálogo de surdos, porque insistimos a fazer mesmo uma pergunta. Em princípio, a entidade se respondeu de forma séria, repete a mesma resposta e repetimos isso há de eterno num espírito masoquista que nos ultrapassa e que nos atravessa a todos. Mas, permita-me que faça só dois comentários, mais do que pergunta. Em primeiro lugar, o facto de um cidadão ter uma vida profissional não inibe ninguém de vir assumir funções públicas e essa pessoa não está coartada nos seus direitos pelo que pode assumir funções públicas. Percebemos que quem vive dentro de sedes partidárias e só que conhece o trabalho nas sedes partidárias possa ter essa... possa não pensar assim, mas nós acreditamos precisamente ao contrário. Que as pessoas que têm experiência de vida enriquecem o desempenho da função pública. Espera-se, espera-se que depois sejam isentos e que ponham o interesse público à frente sempre no exercício das suas funções. E quando assim não for, existem as entidades de fiscalização que devem atuar. Mais do que deixar no ar simples insinuações. Em segundo lugar, ficou claro neste processo que houve um ato que o Dr. Paulo Núncio já, na primeira audição, lamentou que foi a não publicação das estatísticas. Terceiro, ficou claro pelas audições com os vários diretores-gerais que a não publicação das estatísticas não teve nenhuma implicação no não trabalho inspetivo da AT. Quarto, aguardamos naturalmente o relatório da EGF. Porque aí a entidade é independente que nos vai dar informação se tivermos de facto só perante o erro informático ou se houve algo mais. Até lá, nós não cometemos o erro de lançar insinuações sobre uma entidade ou sobre pessoas. Preferimos aguardar paulatinamente o relatório e que a verdade seja assumida e que seja descoberta até ao fim. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado.